A Polícia Militar desarticulou uma quadrilha do Rio de Janeiro que veio a Guarapari cometer furtos durante os eventos de verão. Celulares e cartões de crédito furtados neste fim de semana foram recuperados pela Polícia. Veja só. Ao todo, 28 celulares, cerca de 30 cartões de crédito e R$ 1.600 em dinheiro foram recuperados pela Força Tática da Polícia Militar na noite desta segunda-feira. Todo esse material foi furtado durante o final de semana em casas de show da cidade. Segundo o comandante da Força Tática, quatro pessoas foram presas. Uma vítima fez contato conosco informando que tinha sido vítima de furto numa casa de show no bairro Meiaí, em Guarapari, no domingo, dia 2. Ela informou que a localização de seu aparelho de celular, que tinha sido furtado, um iPhone, indicava em algumas ruas, endereços aqui do bairro Pré do Morro e no bairro Centro. De imediato, passamos a informação para as equipes de Força Tática que estavam de serviço. Os militares, então, realizaram acompanhamento com base na informação que era passada em tempo real e lograram êxito em abordar o veículo dos suspeitos no bairro Centro, em uma rua próxima ao Banestes, do bairro Centro do Guarapari. Os militares, então, abordaram três suspeitos. Foi feita revista com eles, revista pessoal neles. Nada encontrado, porém, no interior do veículo que eles estavam, foram localizados seis aparelhos de celular e fone, sendo que um deles era exatamente o que foram subtraídos dessa vítima. Indicaram, posteriormente, aos policiais, após uma conversa, um endereço também no bairro Centro, ali próximo, onde estava o restante do material que foram subtraídos dessas vítimas. Os militares, então, foram ao local, fizeram contato com a senhora, que se apresentou como proprietária, mas numa casa alugada. Ela indicou em um cômodo, após buscas, onde estaria o restante do material. Os detidos são de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e, de acordo com a polícia, eles vieram para Guarapari e alugaram uma casa, com o intuito único e exclusivamente de cometer furtos durante o verão. Eles não deram muitos detalhes acerca dessa vinda deles aqui, mas ficou claro, após o diálogo com alguns, que o intuito da vida para Guarapari, já vi se eles não são daqui, foi exclusivamente para cometer esses furtos em diversas casas de show, desde o ano passado. O capitão alerta que quem teve os pertences roubados durante o final de semana deve procurar a delegacia. Quem passou o final de semana em Guarapari, em algumas casas de show especificamente, haja vista a origem da situação, que tenha tido algum aparelho de celular, algum bem, algum documento, bolsa, cartão de crédito, enfim, subtraído em alguma situação, que tenha girado o boleto de ocorrência ou não, que prossiga a delegacia de Guarapari para reaver seus pertences.